Pensei que ninguém lesse e se eu pudesse falar um pouco mais no assunto, acho que o que as pessoas procuram hoje, hoje em dia é um pouco de aventura, romance, poesia. Eu vou dar um exemplo, um minutinho. Temos um milhão de dólares bem à nossa frente. Ninguém sabe quem é ela. Ela é linda. As mulheres querem ser como ela. Os homens querem conhecê-la, senhor. É isso que vende. Não uma conversa mole sobre a eficiência do filtro. Ninguém se importa. Eu compraria qualquer coisa de um rosto assim. O senhor não compraria? Price, eu sei que é uma contribuição pequena. Sua contribuição pequena, senhor Price. É a sua contribuição aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.